Oi, gente! Como que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje é vídeo de recebidos da Lovito. Vim mostrar pra vocês as minhas escolhas desse mês. Espero muito que vocês gostem. Lembrando pra vocês que eu tenho cupom de desconto. Vou deixar aqui na tela pra vocês. Mas acredito que a maioria já sabe de qual esse cupom, né? Pra usar meu cupom na loja Lovito é muito fácil. Você vai na peça que você quer, adiciona no carrinho. Depois que estiver no carrinho, você vai em finalizar a compra. Vai vir aqui em cupom Shopee. Vai adicionar o frete grátis. Depois vai vir em cupom da loja. Vai clicar aqui e vai escrever o meu cupom Sousa2 e dá o Enter. Que você já vai adicionar o meu cupom. Depois é só finalizar a compra. Enfim, eu já abri os pacotes porque eu gravei um Reels lá pro Instagram. E agora eu vim gravar aqui pro YouTube pra vocês também. Então, chegou dois pacotes bem recheados. No total de 15 pacotes, tá? E eu já vou tirar aqui, ó. Olha que monte, gente. Dois pacotes bem recheados. Dois pacotes bem recheados. Vou mostrar tudo pra vocês aqui nesse vídeo, viu? Olha que monte de pacote. Bora começar a abrir. Senta aí que eu vou começar. Eu vou ser muito rápida, tá, gente? Enquanto eu vou mostrando, vai tendo a provar todo lado, como eu sempre faço, viu? Vou começar por esse primeiro aqui. É um vestido. É um vestido no tamanho Max Midi. Ele é bem compridinho, pra quem gosta, tá? Ele tem esse detalhe aqui de manguinha princesinha. Ó. Tem o detalhe de lastex aqui no busto. Tanto na frente, quanto atrás. Tem pessoas que amam vestido assim, né? Porque fica bem certinho no corpo. Ele tem o detalhe de quatro marias. E ele é Max Midi, tá? A cor dele é branco com azul. Também tem branco com preto. Mas eu preferi o branco com azul. Eu acho bem lindo. Sem contar que mês passado eu já escolhi um que era branco com preto. Vocês lembram, né? Lembrando que a minha altura é 1,62. Peso 51 quilos. E eu visto tamanho 36, 34 pro 36, tá? Então todas as minhas peças eu escolhi no tamanho S. Então esse é o primeiro look. Segundo look é esse conjuntinho aqui, no xadrez amarelo. Achei muito bonitinho. No conjunto vem um cropped e todo no lastex também. Ó. Todo no lastex. Eu não gostei muito da alcinha, tá? Eu acho que ela poderia ser lisinha assim, ó. Mas tá ótimo. Achei bonitinho. E veio acompanhado também com uma saia, gente. Olha que fofa. Ó. Elástico na cintura. Tamanho S. E uma saia de detalhe de marias também. Três marias. Eu achei muito lindinho esse conjuntinho. Próximo look são os meus xadós. Que são os conjuntos com calça. Vocês sabem que eu sou apaixonada. Pra mim eu teria um de cada cor, gente. Ó. Dessa vez, como eu não tinha azul, eu escolhi no azul. Veio acompanhado aqui com o coletinho. Ó. Com o coletinho. Ele é mais ou menos estilo aquele rosa, meu. Não sei se vocês estão lembradas. Mas veio aqui o coletinho. Achei a coisa mais linda. O bolso não é funcional. Vestiu super bem em mim. A única coisa foi a calça que ficou um pouquinho larga. A calça é essa daqui, ó. Os botões todos encapados. Detalhe do fecho. Tem as plinces aqui, né. Tem, ó. Detalhe de plincinha aqui na frente. É... Bolso frontal. E o modelo dela é aquele modelo alfaiataria, tá. Que ele é bem larguinho nas pernas. Eu achei que ele vestiu muito bem. Porém, eu vou ter que mandar apertar um pouquinho na cintura, tá, gente. Esse tecido é maravilhoso. Tem um caimento incrível. E ele não fica pega-frango, tá, gente. Um dos detalhes que eu sempre olho na calça, porque eu não gosto, é calça pega-frango. E essa daqui não fica, tá, gente. Ficou assim, perfeito. Perfeito. Fora de saia, tá. Eu escolhi uma saia cargo. E eu acho que foi a única saia que eu escolhi. Saia assim, né, fora o conjuntinho amarelo que eu mostrei pra vocês. E a saia, gente, ela é assim, no verde militar. Eu achei ela muito linda, porém, ficou muito larga em mim, gente. Tamanho S pra mim, eu tenho que mandar apertar de todo jeito, porque fica largo. Tem aqui os espaçadores pro cinto, tá. Tem aqui o bolso na lateral. É o bolso funcional. E atrás tem uma fenda. Ó, tem uma fenda aqui na parte de trás. Mas, incrível, gente. O material não é transparente. Eu achei ela muito linda. Eu vou ajustar ela, porque eu gostei muito, tá. Pra usar com tênis, sabe, bem esportivo. E um antechante. Eu achei linda. Vamos pro próximo, que é mais um conjunto que eu amo. Também de colete e calça, tá, gente. Sabe aquela vibe bem social, chique. Mas sem dinheiro na conta. Ó, vem aqui o coletinho, tá. Pensa em nenhum conjunto, gente. Que, assim, todos os conjuntos social da Lovito que eu escolhi, eu não decepcionei com nenhum em relação à transparência, material, tudo. Caimento, comprimento, nada, gente. Todos que até hoje eu escolhi da Lovito, eu fiquei, assim, de queixo caído com a qualidade, tá. Esse daqui é mais um deles. Eu tenho, né, já o socialzinho, assim, porém a cor é damasco, é mais claro. E essa cor aqui, gente, é um pouco mais escura, tá, do que eu tenho aqui. E é uma cor que eu gosto muito. Bem neutra, assim, bem clean, tá. Então vem o coletinho. E vem a calça. A calça é nesse modelo. Ela tem zíper na lateral, bolso na frente. Ela não tem espaçador de cinto. E ela tem esse detalhe de preguinhas aqui na frente, tá. É uma calça mais larga nas pernas. Fica bem larga o modelo dela. E eu acho linda. Pra mim que sou magra, quando eu uso calça mais larguinha, não dá aquela impressão de canela fina, entendeu. Então por isso que eu amo. E aí eu vou ter que mandar ajustar também, porque vocês devem estar vendo o provador aí. Ela ficou larga em mim. Então é só ajustar assim na cintura pra ficar acinturada. Fora isso, tá ótimo. Outro conjunto perfeito que vocês podem comprar sem medo. Gente, vocês vão pagar um valor acessível. Vão usar o meu cupom de desconto. E vai estar bem vestida, tá. Elegantérrima. Só comprem. Vou mostrar mais um vestido pra vocês. Esse daqui é um vestido branco que eu escolhi lá na Louvito. Eu não tenho vestido todo branco assim. E esse vestido, ele é meio diferente, porque ele é uma vibe mais social. Ele tem aqui a golinha, ó, social. Tá vendo? Ele prende bem aqui em cima. Ele é um modelo mais soltinho. Na manguinha dele aqui, ó, tem elástico, tá. Fica presinho assim, ó. Fica bem afofadinho. E eu achei uma peça elegantérrima. Gente, não é midi, tá. Ele bate no meu joelho. E eu posso estar usando com colete por cima. Que coisa mais linda, né. Deixa eu pegar aqui. Ó, eu posso colocar um colete por cima. Que vai ficar lindo, gente. Vai ficar lindo. Qualquer colete que eu jogar por cima. Porém, eu escolhi um jeans aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Pra me usar justo com esse vestido branco. Olha só pra vocês verem. A qualidade dos jeans da Louvito também são perfeitas. Aí eu escolhi esse coletinho jeans. Pra estar usando junto com esse vestidinho branco. E vai estar aí do lado o provador dos dois junto. Pra vocês verem como que ficou. Quero que vocês comentam aqui o que vocês acharam aí essa composição, tá. Então achei uma gracinha, né. Bem a minha vibe, o meu estilo. Eu tenho tanto estilo diferente. Vocês devem ficar meio doidas. E devem ficar meio perdidas nas minhas escolhas. Próxima escolha que eu vou mostrar pra vocês é essa calça cargo. Pronto. Já mudei o estilo. Essa calça cargo aqui. Coisa mais linda. Vocês lembram da preta que eu pedi, né. Essa daqui consegue superar aquela preta que eu mostrei pra vocês. Essa daqui, ela é num tecido tipo jeans. Porém, ela tem lycra, tá. Ela é lycra, ela estica. Ela tem essa cor que ganhou o meu coração. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ela estica. Estica bem, tá, gente. Então é uma calça que ficou certinha no meu corpo, gente. É uma calça que ficou maravilhosa. Não preciso ajustar nada. E eu sou bem magrinha, tá. Então, ó, tem aqui os bolsos, ó, da frente, de lado. É uma calça cargo, né, gente. É o modelo dela. Então, ela tem as pernas mais soltinhas. E a parte do quadril, do bumbum, é a mais apertadinha, tá. Eu achei ela maravilhosa. Zero defeito. Pegou, colocou e tá pronta. Zero defeito. Vocês já estão vendo o provador aí do lado, né. Então, não tem, assim, nada de defeito mesmo que eu possa falar que, Ah, gente, eu não gostei disso. Sem contar que tem elástico na cintura. Então, é uma calça perfeita pra quem tem aquele probleminha de Ah, que a minha cintura é fina, mas eu tenho mais bunda e tudo mais. Então, essa aqui dá certinho, tá. Próxima escolha é mais um vestido. Mudança de estilo, assim, repentina. É mais um vestido. Esse vestido é um vestido preto. É um vestido de alça. Tem um zíper aqui atrás. Na frente tem esse detalhe aqui. Eu não sei se dá pra ver pela câmera, mas ele tem um detalhe trançado aqui, ó. Bem na frente, ó. Não sei se dá pra ver direitinho. Por aqui não tá dando pra ver, não. Mas ela é assim. É um modelo mais curtinho. É um tamanho midi, mais ou menos. E ela tem também umas plinças na parte de trás. Como é um vestido preto, vocês não vão conseguir ver direitinho. Espero que no provador vocês estejam vendo. Então, eu gostei muito dele. Também é um caimento dele. Bom, todas as peças que eu mostrei pra vocês não tem transparência. A única que tem transparência que eu mostrei foi o vestido branco. Por que querendo ou não, gente? É uma peça branca, tá. Então, tem transparência. Então, tá aí mais uma peça. Vamos de conjuntinho. Um conjunto, gente, totalmente diferente, assim. É um conjunto com short. Eu não sei se eu vou conseguir usar. Pra ser sincera, eu não sei se eu vou conseguir usar, tá, esse short. Eu acho que vai depender muito da ocasião pra mim usar ele. Mas é um short comportado. Não é um short muito curto. É uma vibe mais social. Bem bonito, sabe? E aí, ele tem o elástico na cintura. Não tem nenhum fecho, tá. Aqui na frente, o detalhe dele é assim. Tem preguinhas. É um tom cinza. Ele parece ser um pouquinho transparente. Mas, assim, eu não sei. Eu acho que se você colocar com um shortinho preto por baixo, sabe, fica ótimo. Ou cor da pele, tá. Aí vem o short e vem... Eu não sei se fala blazer ou colete, tá. Pra mim é colete. Vem esse colete aqui bem, ó, bem comprido. Esse colete tem ombreira. Pensa num conjunto fresquinho, gente. Aí eu tava falando, ó. Tem ombreira aqui, ó. Pra ficar bem certinho no ombro. Tem dois botões. Frontal. Você pode usar ele tanto aberto como fechado. E ele é simplesmente lindo, gente. Esse conjuntinho ganhou meu coração. Porém, como eu falei pra vocês, não é muito um estilo de roupa que eu tenho o costume de usar. Então vamos ver como é que vai ser, tá. Mas eu gostei demais. Pra quem gosta, é muito barato. Nesse conjunto aqui eu acho que salva 40 e poucos reais, tá. E é um conjunto socialzinho lindo. Colocou, tá pronto. Vou ali no shopping. Tipo isso. Mais um vestido. É o último vestido, tá, gente. Prometo. Mais um vestido. Esse vestido, ele é lindo, tá. Eu tenho um rosa dele. E é por isso que eu peguei um azul agora. Porque é um vestido que eu gosto muito pra usar com camisa social, tá. É um azulzinho. Ele tem transparência, assim como o rosa tem. Mas eu sempre uso uma nágua por baixo, sabe. E aí não fica transparente. Atrás ele tem o fecho. Vocês estão vendo o provador aí. E ele é maravilhoso. Não é à toa que eu peguei um azul agora. Porque eu já tenho um rosa. Também escolhi um calçado lá na Lovito, que é um tênis. Na Lovito, gente, todos os calçados você deve pedir dois números acima do seu. Eu calço 37. Então a minha numeração na Lovito é 39, tá. Então eu escolhi esse tênis aqui. Olha que maravilhoso. Já coloquei o cadastro nele. Ele é assim. A parte de trás, assim. Qualidade maravilhosa. Impecável. Esse tênis foi 60 reais. Então assim, impecável, gente. Gostei demais. Vale super a pena, tá. Pra finalizar, temos aqui duas blusinhas. Vou começar por essa. Que é uma batinha. Eu achei essa batinha muito linda. Olha só, que fofa. Bem verãozinho, tá vendo, ó. Tem esse detalhe de nó no meio. A alcinha, ela é assim. E atrás, ela tem lastex. Ó. Ela veste até um M, tá. Ela ficou bem vestida em mim. Gostei demais. E pra finalizar, vou mostrar pra vocês um body que eu escolhi. Que é esse branquinho aqui. Bem simplesinho, de alcinha. Tava precisando de um bodyzinho assim, simples. Tá? Branquinho. Então tá aí, gente. Essa aí é a última peça pra finalizar. Então eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas escolhas. Comenta aqui embaixo qual foi a sua preferida. O link de todas as peças que eu mostrei vai estar aqui na descrição. E usa o meu cupom de desconto pra você ter desconto na comprinha de vocês. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.